Como expandiu o ensino, a pesquisa e a extensão em arte e cultura nas universidades? Essa foi a discussão de uma das mesas do primeiro seminário Cultura e Universidade. Participaram da mesa a diretora de Educação e Comunicação para a Cultura da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Ruana Nunes, Pablo Hortelado, professor da USP e Ivana Bentes, diretora da Escola de Comunicação da UFRJ. Ruana, de que forma você acha que o MIC pode fomentar e até dar bases para essa expansão do ensino, pesquisa, extensão e arte e cultura? Como que o MIC entra nesse diálogo com as universidades com esse objetivo? Bom, o Brasil está vivendo um grande momento de expansão do ensino superior. Então o Ministério da Cultura está muito preocupado de que forma que esses novos jovens, esses novos alunos que estão andando na universidade, que também precisam ter acesso à cultura, que precisa fazer com que a universidade seja esse lugar de efervescência, de produção, de circulação da cultura, para que a gente possa criar esse ambiente universitário cada vez mais inclusivo e cultural. Ao mesmo tempo, nesse processo de expansão da universidade, nós queremos fortalecer a arte como um campo do conhecimento, a cultura como um campo do conhecimento. Então, os cursos de graduação, de pós-graduação, no âmbito do REUNE, nesse processo de expansão que a universidade está vivendo, o mundo da arte também quer se beneficiar e fortalecer, criar os seus laços mais fortes com a pesquisa e extensão na área da cultura, com o mundo cultural fora da universidade. O que acontece na universidade de produção cultural, do curso de dança, do curso de teatro, do curso de artes visuais, que ele possa florescer e ter visibilidade no mundo cultural, nos circuitos culturais. Então, fala um pouco desse papel da comunicação nesse cenário da construção e das ações culturais. Então, hoje não dá para a gente pensar cultura sem comunicação, né? Porque quem produz cultura tem que distribuir, tem que fazer circular, tem que difundir, ou seja, a mídia e a comunicação, ela vem junto do produto cultural, né? É cada vez mais decisivo que a cultura tenha também, e os produtores de cultura se preocupem com uma formação para a mídia, né? Uma formação em mídia e através da mídia. Mas a gente tem uma produção hoje de cultura que vem dos grupos quilombolas, que vem do funk, que vem da periferia. Então, para mim, a excelência vai vir desses grupos. Ao contrário, quando a universidade aprender com esses grupos e, enfim, se potencializar com essas experiências. Qual é a importância para você do ensino, da pesquisa e da extensão contemplarem a arte e a cultura? Da arte e a cultura estarem presentes nesse tripé universitário? Não dá para você ter um ponto de partida sem você pensar a partir da cultura, né? Então, eu acho que isso deveria ser óbvio, né? Eu acredito que eles estão juntos, né? Não tem como a arte estar separada de cultura e a cultura estar separada de arte. Então, eu acho que é a base, né? Para construir, na verdade, a educação, para se solidificar as políticas culturais. Eu acho que não tem como andar separado. Esse seminário pode trazer contribuições, tanto para a questão da formação de uma política cultural na universidade, quanto para a formação de gestores. Nosso principal objetivo desse seminário é construir uma ação, um programa de ações que resulte na ampliação e na expansão do ensino superior na área da cultura, no apoio e no fortalecimento da pesquisa, da extensão universitária. Quer dizer, de que forma que o Ministério da Cultura se compromete mais com uma política cultural para a universidade. Que as universidades se pensem culturalmente, seja no campo da graduação, do ensino, da pesquisa, mas também da universidade como sendo um grande equipamento cultural. Legenda Adriana Zanotto